Agora as atrações da Agenda Cultural em São Paulo e no ABC neste fim de semana. E o que é melhor? É tudo de graça! O Centro Cultural Fiesp recebe a exposição Olá Maurício, uma homenagem aos 60 anos de carreira de Maurício de Souza. A mostra trará parte do acervo e de obras inéditas do desenhista e criador da Turma da Mônica. É aos domingos, das 10 da manhã às 8 da noite. A Companhia Asclês, formada apenas por mulheres, é a atração de agosto da Biblioteca José Paulo Paes, na Zona Leste da capital. O projeto conta a trajetória de personalidades como Chiquinha Gonzaga e Frida Kahlo, por meio de histórias e oficinas lúdicas. É aos sábados, às 3 da tarde. O reggae vai ocupar o Sesc Itaquera com a banda Leões de Israel. Com seu novo show Filhos Rebeldes, o grupo comemora 20 anos de existência. É domingo, às 3 da tarde. Também vai rolar muita música na Fundação Ema Klabin, na Zona Oeste de São Paulo. Em formato de programa de rádio, a moda antiga, o conjunto João Rubinato apresenta canções inéditas e clássicos do mestre Adoniram Barbosa. É amanhã, às 4 e meia da tarde. Gente, bora fortalecer a TVT? É só clicar em inscrever-se e depois clicar no sininho. Pronto! Assim que pintar notícia nova, você fica sabendo no ato.